Acompanhando a movimentação, vamos com o BG São Paulo, que estamos acompanhando a movimentação do sequestro em Belém. É um assunto que nós estamos acompanhando aqui na Record já há 16 horas, mais de 16 horas. Tem informação ao vivo? Vamos lá. E agora é uma situação que a gente acompanhou mais, o Luca sabe disso, o Luca comandou aqui o grupo especial aqui em São Paulo, que vai até exaustão. Quer dizer, a conversa é vai, vai, vai libertar um, libertar o outro, libertar o outro. Pediu a imprensa, pediu família, pediu tudo. Eu acho que agora está no final. Muita gente está me escrevendo nas redes sociais dizendo, ah, mas por que o Snapper não age? Não, não age não. A vida do refém é fundamental para a polícia, para esse tipo de negociação, que demora mais 17 horas. Diógenes Luca, especialista nesse tipo de negociação, muito tempo na polícia, um dos criadores do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Diógenes também com a gente nessa cobertura. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Lombi. Boa tarde, você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. É realmente uma ocorrência bastante demorada. Ela começou ontem à tarde, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Eram quatro pessoas mantidas reféns. Agora nós temos apenas a mulher, as crianças foram libertadas. Isso é um bom sinal. Até onde eu percebi todas as imagens que eu venho acompanhando desde cedo, Gotino, eu tenho percebido uma ação exemplar da polícia naquilo que diz respeito às melhores práticas do gerenciamento de crises com reféns. O isolamento da área está impecável, a contenção da crise está excelente. Eu percebo toda uma organização dos policiais para poder atuarem de forma técnica. É exemplar o que eles estão fazendo até o presente momento, mas nós estamos agora no momento culminante, que é o momento ali que só tem ele e uma refém. Nós temos... Olha lá, olha lá, olha lá. Está se aproximando do carro, hein? Está se aproximando do carro neste momento. O de boné e camiseta branca é o negociador. O Carlos Brito está comigo, o nosso repórter. Carlos Brito, as suas informações. Momento importante dessa negociação. Boa tarde para você, Carlos. Oi, Gotino. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora sim a gente vê uma movimentação de policiais militares, inclusive o negociador, né, que está ali com uma roupa diferente. E nesse momento, Gotino, olha só, a mulher de camisa amarela, ela é protegida ali pelos policiais militares. A gente percebe uma movimentação, o batalhão de choque também fazendo ali a escolta, a proteção, lembrando que essa área está toda isolada. Nesse momento, ao vivo na Record TV, Balanço Geral, mostrando para vocês aí o resgate dessa mulher depois de 17 horas cansativas de um assalto com o refém. A família desse homem identificado como Ian, de 27 anos, afirma que ele teria problemas psiquiátricos. E nesse momento, a polícia militar, o trabalho também do batalhão de choque, os negociadores, a inteligência da polícia civil também, faz nesse momento aí esse trabalho. O homem está sendo detido, agora a polícia verifica se ele tem algum tipo de outra arma, né, porque até então a polícia tinha informação de que ele estava com duas armas brancas, duas facas, né. E ele fazia essas pessoas desde ontem, das 7h e 10h da noite, essas pessoas aí refém. Então, terão quatro, as duas crianças foram liberadas durante a madrugada. Hoje de manhã, por volta das 9h40, uma outra criança de 3 anos também foi liberada. E agora, finalmente, ao vivo, a gente mostrando aí para todo o Brasil o trabalho da polícia militar. Esse homem se rendendo, o homem identificado aí como Ian Carlos, de 27 anos. Segundo a família do Ian Carlos, ele não teria passagem pela polícia e apresentaria aí problemas psiquiátricos. Um trabalho complexo, um trabalho demorado, né, que precisou, logicamente, de muita técnica, de muita paciência, de muito planejamento por conta das forças táticas de segurança para que a gente culminasse, né, nesse ponto agora, ao vivo. A gente aqui de Belém do Pará, Record TV, mostrando para você o fim desse assalto com refém aqui na capital paraense. Um dos mais longos, né, um dos mais demorados aí, pelo menos registrados nos últimos 10 anos. E a gente mostrando para vocês aí com exclusividade, ao vivo, para todo o Brasil, a liberação dessa refém. Os policiais militares fazem agora uma sinalização porque aqui no local, muitos curiosos, muitas pessoas que vieram acompanhar esse trabalho da polícia militar. E agora sim a polícia começa a abrir o isolamento. Um carro do corpo de bombeiros, o carro de resgate do corpo de bombeiros vai se aproximar exatamente da vítima para dar uma assistência. Enfim, a gente está falando aí de 17 horas, gente, de um assalto com refém, uma mulher, três crianças estavam com esse bandido. E agora sim a gente vê, mostra imagens ao vivo aí da mulher, ela foi resgatada. Um momento muito tenso, né, um momento realmente que precisou de muita paciência, precisou de muito planejamento, precisou da inteligência da polícia militar para que a gente chegasse nesse momento aqui. O homem está sendo abordado mais à frente, Gotino. A gente vai tentar se aproximar um pouco mais do local. E aí eu volto com você, assim que eu tiver qualquer novidade aqui, vem direto com você, Gotino. Ok, então o Brito está indo lá se aproximar dos policiais, termina esse sequestro com um refém que começou na noite de ontem, uma correria agora ali, os policiais chegam na viatura. E a situação está controlada, né, doutora Marcia? Os refém já foram liberados, o homem já se entregou, foram 17 horas de negociação de trabalho da polícia lá de Belém, finalmente, graças a Deus, tudo terminou bem, foi um susto, né? Foi um enorme susto, foram 17 horas de negociação. Mas olhar a posição da polícia, a polícia se manteve calma o tempo todo, conseguiu fazer um bom isolamento, que às vezes não é muito fácil em via pública, conseguiu se relacionar, o negociador conseguiu se relacionar com o sequestrador. Criar uma relação de confiança. É esse o objetivo, que ele saiba que o que o negociador está falando é verdade, em nenhum momento ele mente, ele fala, vai acontecer isso, quando você liberar a moça, você vai ser contido, você vai ser atendido, e você vai, dali em diante, vamos tomar as providências. E nós estamos aqui para garantir também a sua vida. Isso garante que, com esse relacionamento, o sequestrador acabe por liberar. O grande medo nesse momento é que ele tentasse de alguma coisa, de alguma forma, até contra a própria vida, né? Pois é, e a gente percebe também um nervosismo muito grande por parte da vítima, natural, mas no momento em que ela é resgatada, dá a impressão, até pela maneira como ela se expressa, grita e tal, dá a impressão que ela tivesse medo e que alguma coisa a mais acontecesse, né? Que um tiro fosse disparado logo nesse sentido, né? Vamos lembrar que ela é uma mãe, né? Ela não sabe onde estão os três filhos dela há algum tempo. Então, tudo isso também vai pesando. Quando as crianças realmente ficaram bem, elas estão sendo bem atendidas, ela passou quase 19 horas, né? Nas mãos desse homem, quase 17 horas, nas mãos desse homem, está sem comer, no máximo tomando uma água, pelo que se soube. Está numa situação de estresse extremo, não sabia se a vida dela ia ser. E daí no momento que essa adrenalina começa a se dissolver, você grita, chora, se joga no chão, isso é perfeitamente natural. Bom, nós vamos seguir acompanhando qualquer novidade que tenha lá de Belém, a gente traz pra você aqui no nosso Balanço Geral. Estamos de olho no BG São Paulo e também nas notícias lá de Belém, tá? Olha...